emissoras do rádio. Um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada. Arangues se foi, abriu espaço na folha, mais gente vai sair. Como o Inter vai encontrar substituto para o Arangues e para outros jogadores? Qual é o perfil? É a hora do capa. Quero falar sobre isso com vocês e sobre uma definição importante a respeito de Leandro Damião. É tudo. A partir de agora, neste conteúdo que tem a força de micarreira ponto com, tu não acessou esse site ainda? Tu que fica olhando os jogos de futebol e fica pensando, pô, esse cara aqui, esse cara aqui vai dar certo. Esse vai fazer sucesso. Gabriel Carvalho do Inter, esse cara é bom de bola. Se eu tivesse dinheiro, eu investia nele. Agora você vai investir, meu amigo. Nesse site aqui, que trabalha com a mesma lógica de investimento em bolsa de valores, exatamente quando você vai lá comprar ações de empresas, agora você pode investir em jogadores de futebol nesse site aqui, que é um site europeu e que tem a versão brasileira. Tem jogadores lá brasileiros, tem o Hendrick, tem o Gabriel Carvalho, porque a nação colorada votou, ele subiu pra lá. E agora você pode comprar ações do Gabriel Carvalho e de outros jovens jogadores do futebol mundial e vai ficar ganhando grana ali em cima do desempenho desses jogadores. Além, é claro, de participar do do fã-clube e tal, tem outros detalhes interessantes. Entra, acessa, te informe melhor, você vai gostar. Micarreira ponto com. O Inter emitiu uma nota oficial na noite de ontem, ontem famoso quarta-feira, confirmando todas as informações que a gente vinha trazendo aqui, eu e outros colegas sobre a saída de Charles Aranques. Ele solicitou a saída, o Inter aceitou, estavam negociando e deu certo. Inclusive, tem uma informação aí que se confirmar, eu vou ficar um pouco chateado com o Charles Aranques, que ele pode inclusive jogar no final de semana, estrear com a camisa da Laú de Chile no final de semana. Como assim? Estava com edema ósseo há seis semanas aqui e agora ele recuperou e vai jogar? Tá estranho isso aí. E a nota é, a nota ela é bem, ela é curta e grossa, a nota oficial do site do Inter sobre Aranques. O Inter informa que encerrou as negociações e rescindiu o contrato de forma antecipada do jogador chileno Charles Aranques. Ponto. Não tem aquele, não tem aquele agradecimento final. O Inter agradece aos serviços prestados pelo Aranques. Não tem nada disso. Nada disso na nota. Parece que ficou um clima ruim aí com a saída do Aranques. O Aranques não deu certo nesse retorno ao internacional? Eu não, eu não vou dizer isso, tá? Ele teve uma, ele teve uma boa Libertadores da América. Ele foi importante, foi importante em momentos decisivos da Libertadores da América do ano passado. Inclusive, se o senhor Eduardo Kulder não tira o Charles Aranques nos dois jogos contra o Fluminense, o Inter poderia ter um resultado melhor, na minha opinião. E o Aranques saiu nos dois jogos contra o Fluminense. Lá no Rio e aqui em Porto Alegre. Ah, tava cansado. Esse tipo de jogador, quando ele tá bem, tem experiência, tu não tira ele. Porque ele dá uma posse de bola e tal. Ele teve a importância dele. Dois mil e vinte e quatro foi um horror. Mas saiu pra fazer uma cirurgia, a família foi pra lá, depois voltou. Ele tava com a cabeça no Chile já e aí o Aranques. Aí o Inter tinha que ter se precavido de forma mais segura, né? Um pouquinho melhor. O Inter sabe, porque o Aranques já fez isso com o Inter. Quando ele recebeu a proposta da Europa, ele encheu o saco pra sair. O Inter foi buscar o Aranques na Alemanha, ele encheu o saco pra sair da Alemanha. E agora, da mesma forma. Então, se o Inter não agradeceu, eu agradeço, porque eu reconheço no Aranques um cara que se identificou com a camisa do Internacional. Não foi bem e não vai deixar saudades aqui, tá? E o Inter alivia quase meio milhão, ou, aliás, mais de meio milhão por mês na Folha. Mais de meio milhão por mês na Folha. Então, é uma economia importantíssima pro Internacional. Importantíssima neste momento, que também é de contratações. E aí eu quero entrar nesse perfil do jogador substituto, tá? Eu trouxe informações aqui ontem sobre o que o Inter vai contratar agora nessa janela. Dois zagueiros, um lateral direito, um camisa oito, porque já sabia da saída do Aranques, e um atacante, podendo contratar, quem sabe, mais um lateral esquerdo também, tá? Esse meia, esse camisa oito, é um jogador que vai fazer o box to box, tá? É o Edenilson, é o Aranques lá de trás, é o Edenilson que jogou no Inter, aquele cara que faz o área a área, box to box, em inglês. É esse o jogador que o Inter tá procurando. E agora é hora do capa. Por quê? Aliviou Folha? Mas o Inter, o Inter vendeu Maurício? Mas o Inter não vai comprar jogador, gente. Não esperem o Inter gastando cinco milhões de dólares, como fez com o Thiago Maia, nesta janela do meio do ano. Não! A situação financeira é muito preocupante. Então é um jogador, aquilo que eu tenho como informação, um jogador que está na América do Sul, um sul-americano, porque vai abrir vaga de estrangeiro, jovem, com faixa etária aí de vinte e cinco anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que tenha como grande característica alta intensidade pra jogar no meio com força. Um jogador que tenha controle de bola e que tenha força pra fazer o lado direito ali, o camisa oito, tá? É esse o jogador que o Inter está procurando no mercado. Então, trabalho é do capa. E que bom que o Inter tem profissionais competentes lá dentro do capa. O Inter tem muita gente competente lá, profissionais, que só fazem isso. Entregam os relatórios pra quem vai decidir a conta e muitas vezes isso não anda, né? Muitas vezes o capa faz, entrega e o departamento de futebol profissional do Inter não está alinhado. E aí fica na mão do treinador e tal. O Roger também. Acho que esse é o momento onde a contratação ela não pode ser pensada. Já falei sobre isso aqui. Ah, é um jogador que vai chegar aqui e vai nos vai nos nos servir por quatro anos. Eu acho que tem que ter um 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 ajuste fino aí com a comissão técnica atual porque ele precisa ser usado agora, esse ano. Então, essa comissão técnica tem que aprovar também a contratação deste jogador. Tem uma definição sobre Leandro Damião, tá gente? E a definição é muito simples. O Inter não respondeu ao empresário Vinícius Prats sobre o oferecimento. O Vinícius Prats fez o trabalho dele, é empresário, como tantos outros fazem, né? Ofereceu jogadores ao Internacional. Nico Lopes e Leandro Damião. Nico Lopes totalmente descartado. E Leandro Damião stand-by. Mas eu descobri que não há proposta alguma por Alário. Alário deve permanecer no Internacional. O Inter não consegue, não vai rescindir o contrato do jogador, ele tem vínculo com o clube, o jogador não vai abrir mão do que tem a receber, a menos que receba uma proposta oficial da Arábia, dos Estados Unidos. Não há esse mercado aberto para o Alário. Não tem proposta oficial até este momento. Com isso, Alário não sai, não abre espaço na folha e mesmo que o Leandro Damião aceite duzentos e cinquenta, trezentos até o final do ano, o Inter não fará essa contratação para não ter sobreposição de jogadores. Então, a ideia é recuperar Lucas Alário, dar uma carga física para ele, para que de alguma forma, quando necessário, ele estiver melhor condicionado e ajudar o Internacional. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, não esquece, micarreira.com, vai lá e compra as ações do Gabriel Carvalho, tá esperando o que, rapaz? Vai lá! Obrigado pelo carinho da audiência, te inscreve no meu canal, até a próxima. Tchau, tchau!